Bradley Beal livre no mercado e tudo sobre o novo contrato de Jordan Poole com Golden State Wars. Isso e muito mais no Mercado NBA de hoje. Fala galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Já vou te convidar a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e se inscreve. Se inscreve no canal que é muito importante para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Então galera, eu sei que hoje é dia de draft, eu sei que hoje todo mundo está só falando de draft. E novamente reforçando, reforcei nos outros vídeos de hoje, mas é sempre bom reforçar de novo. A partir das 19 horas estarei ao vivo aqui no canal para comentar tudo do primeiro round do draft. Link da live vai estar no primeiro comentário fixado, é só clicar, ativar a notificação e ficar por dentro de tudo. Mas mesmo sendo dia de draft, o mercado da NBA não para. Por isso que eu estou aqui para atualizar vocês de tudo que está rolando nos bastidores da NBA. Inclusive hoje, dia de draft, meu amigo, é o dia perfeito para rolar troca. Então, bora passar pelas últimas do mercado da NBA. Vamos começar com a notícia dada por Michael Scotto, que segundo o jornalista, Bradley Bill estará sim livre no mercado. Segundo o Michael Scotto, Bradley Bill vai recusar a sua player option e vai se tornar agente livre e restrito. Wizards tem a preferência, pode cobrir qualquer proposta, mas é um fato que Bill estará sim livre no mercado. Ótimo ativo, que já tem despertado interesse de Filadélfia, de Miami e principalmente do Boston Celtics. Então vamos ficar de olho porque Bradley Bill pode acabar mudando de time. Falando agora sobre PJ Tucker, Cave Pompey soltou informação de que PJ Tucker tem despertado interesse de diversos times, inclusive contenders ao título. PJ Tucker, que recentemente abriu mão da sua player option e vai ser agente livre, tem despertado interesse de Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets e Atlanta Hawks. É importante lembrar que PJ Tucker vem de uma ótima temporada, onde ele melhorou muito ofensivamente e mesmo tendo 37 anos ainda está dando um baita de um caldo. Então PJ Tucker, muito cobiçado e hoje inclusive é um bom dia para ele ser trocado. Em noite de draft, algumas movimentações acontecendo, não duvido que PJ Tucker acabar trocando de equipe. Falando de Filadélfia, tá Adrian Jandrovski soltou que Darryl Morey, GM de Filadélfia, tem ligado para várias equipes da NBA e oferecido o nosso querido Matisse Taibel juntamente com a pick 23 desse draft. É muito difícil imaginar o Filadélfia usando essa pick 23, com certeza é uma pick que o Filadélfia deve trocar. E um pacote com a pick 23 e Matisse Taibel, que é um dos melhores defensores da NBA, eu já coloco ele nesse patamar, é um pacote bem tentador. Resta saber se o Darryl Morey está oferecendo isso em troca de um jogador ou de subir no draft. Qualquer uma das duas opções eu acho super válido. Importante lembrar que o Filadélfia está buscando reforço porque deve perder muitos jogadores. Scurmanx não deve ficar, Danny Green também não deve ficar. Então o Darryl Morey já está mexendo seus pauzinhos para conseguir montar um time competitivo para a NBA de Harden na próxima temporada. E esse pacote Taibel e pick 23 é muito bom. Até porque se o Jeremy Grant foi trocado por um bando de picks irrelevantes, imagina um pacote com Taibel e pick 23. O Filadélfia deve conseguir coisa boa. Falando sobre Eric Gordon agora, o The Score publicou a matéria dizendo que Filadélfia e Phoenix têm muito interesse em Eric Gordon e que o Phoenix pode acabar saindo na frente pela relação de Eric Gordon com o Chris Paul. Inclusive o Chris Paul foi flagrado conversando com o Eric Gordon recentemente. Então o Eric pode acabar indo para a Phoenix. Eric Gordon inclusive é um dos caras que eu cravo, cravo, que não começa a temporada jogando em Houston. E, para ser bem sincero, encaixaria como uma luva tanto no Phoenix como no Philadelphia. Quem sabe essa pick 23 e Matisse Taibel não é utilizada para trazer o Taibel. Ó, Eva Moss aí soltou uma informação bem quente, né cara? Soltou que Houston e Phoenix têm um interesse muito grande em Cameron Reddish e a diretoria do Knicks não tem problema nenhum em trocar o Ala, que veio na temporada passada do Atlanta Hawks, não conseguiu jogar. O Thibodeau claramente não gosta do Cameron Reddish por alguma razão. Então é muito provável que o Knicks tente se negociar ele. E tendo Houston e Phoenix interessados, por que não trocar ele agora? Inclusive ele em Houston seria muito bom, mas em Phoenix eu acho que ele poderia render muito bem na mão do Mount Williams. Mas lá ele ia disputar posição com o Michael Breeds, que está mais do que consolidado. Então, Houston para mim se mostra como um destino um pouquinho mais atrativo. Vamos falar de Jalen Brunson? Temos que falar de Jalen Brunson aqui, tá cara? O New York Knicks pretende abrir espaço salarial nessa noite de draft, ou seja, trocar contratos um pouco maiores para abrir espaço para Jalen Brunson. Jalen Brunson que deve pedir uma grana bem alta, bem salgada, bem acima do que normalmente ele receberia, mas ele é um cara que está bem valorizado e o Knicks está louquinho para contratar o Jalen Brunson, até porque contratou o pai do Jalen Brunson para trabalhar no Knicks. Então tudo indica que o jogador do Dallas deve sim ir para Nova York, que segundo o Basketball Talk está abrindo espaço na folha salarial, tá bom? Vamos falar sobre o Will Gobert? Porque está pipocando informação muito quente de Kevin O'Connor, de que o Minnesota Timberwolves, é o Minnesota que tem Carlton e Towns, está muito interessado em Rudy Gobert. Para ser bem sincero, acho que o Kevin O'Connor deu uma precipitada, não vejo sentido nenhum, tá? Nenhum mesmo no Rudy Gobert e no Minnesota, só se o Minnesota estiver planejando trocar o Carlton e Towns por alguma outra super estrela. Se isso rolar, beleza, mas qualquer coisa fora disso não faz sentido, o encaixe Towns e o Rudy Gobert não existe. Então estou passando só porque virou notícia, porque sinceramente eu não acredito que isso vai acontecer. E para finalizar, tenho que falar sobre Jordan Poole, né cara? Ou Jordan Poole, tem uma galera que reclama da minha pronúncia. Eu vou falar Jordan Poole então, né? Segundo informações de insiders de São Francisco, o Golden State Wars está preparado para oferecer uma extensão de 100 milhões de dólares por 4 anos para Jordan Poole. Inicialmente, o Mark Sten tinha dito que o Golden State não iria passar de 80 milhões de dólares, mas pela valorização que o Jordan Poole teve depois dos playoffs, é difícil que só 80 segure o armador. Então, segundo informações de insiders de São Francisco, o Wars deve sim dar uma extensão de 100 milhões de dólares para Jordan Poole, uma baita de uma extensão. Meu Deus do céu. E bom, essas são as principais novidades do mercado do NB. Muita coisa deve rolar nessa noite do draft, por isso que é importante você estar comigo na live a partir das 19 horas, porque qualquer coisa que acontecer ali, eu vou comentar em tempo real, mas também vai sair vídeo sobre qualquer movimentação que rolar no mercado. Mas esteja comigo a partir das 19 horas na live do draft, link no primeiro comentário fixado. E é isso, tá? Deixe seu comentário sobre as novidades do mercado. Se curtiu o vídeo, deixe seu like e se inscreve para ficar por dentro de tudo o que rola na NBA, tá bom? Galera, obrigado a todo mundo aí pela audiência. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.